Música É família, todo mundo aqui paga com a língua Vou mostrar pra vocês agora o que que tá acontecendo aqui em cima E aí família? Não né? Levantou por cima Eu tava ouvindo uma ideia aqui em cima de você falar Que bonito Fui nadado Fui nadado Vai Tá gravando o vlog, esse não vai ser o primeiro Vai sim Tá gravando o dinheiro da bicha Por que? Por que não vai ser Increver vocês pagando com a língua, você e eu Vai abrir Vai abrir Vai pegar no frango Baixa o som, tira o som É família A cara de quem? Não, a gente Ah Olha lá, ó Abre aí Aí família, outro casalzinho na casa Só eu que tenho aqui Sai um Eu sou viada com a mãe Eu sou pau Passada Que isso, amiga Que isso aí, ó Casalzinho, casalzinho Tem certeza, Josué? Se liga Se liga Se liga Dizendo o que? Eu tava usando banho E ela tava ajudando? Não É tu forçar com ela No banheiro? Só que aí eu não usei o banheiro porque eu forçei no banheiro Não 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 É você, você é parceiro É não É mentira Passões É você, você é parceiro Passa Nossa, cara Passa Passa Já quer dizer que você tava... Passa Passa Essa galera tá armada por quê? Eita Eita Eu tô armada, eu achei Não tô não Como se ama Um ajudando o outro a mijar, né? É, tava conversando com ela, eu falei Ai, que bonito Tá conversando com ela Olha o outro ali, com o bicho no pé Com o bichinho do lado Eu sei você é parceiro, galera Ó, às vezes a gente fica assim abraçadinho Pega ali a mão ali Pega ali a mão ali É isso mesmo É carinho, né? É carinho Tipo, a gente não... Não, no meu No meu A gente não se pega mais, não Não? A gente até fala... A gente até fala das pessoas que a gente fica... E esse pulo? Tá gravado? Não, porque tipo assim... Não, a mochila Ainha É, família Não, tipo... E ela, a menina Gente, a gente é parceiro Não rola mais nada É, parceirinha Ela quer fogo, mas... É, né? Que coisa que você tá gravando aí, mano? O que que foi? Dormir Tá louco? Isso aqui vai... Vai... Cateu o pé Deixa eu cortar minha unha primeiro Não, tem duas, velho É sério Peraí Mano, é tipo... Incomoda muito Vai, de bagulho 50 do dia quebrou Não, não Vai, vai, vai Oi, você dorme Olha o celular dele Olha o que eu nem É, já não ganha nada dizer? Tem, o que vocês querem saber? O que vocês querem saber? O que você tava fazendo trancada no banheiro? Trancada não Fechei por aí do passeio Eu tava usando banheiro Aham Rapaziada, ó Começaram o vídeo aí, mas não terminaram Então eu tive que entrar em ação Porque eu cheguei aqui, ó Olha como tá ali, sem vergonha Não, mas tem que saber Porque ela... Eu filmei sim Não, ela falou aqui que tava Que não queria me ver mais pintada de ouro Tem baleia ainda Eu também não queria ver vocês Se eu tivesse pintada de ouro e fosse ela Não entendi E o Josué, você quer ver pintada de ouro? Tava na balada beijando outras, viu? Você sabia disso? Tava, Josué? Hã? Tava? Não, não tem vídeo, não tem câmera Ah, não tem prova, mas tem a sua palavra Ah, tá vendo, amigo? Te defendi Ela quis queira você Tem a balada, então Ah, eu tenho a prova, hein? Então já me mostra Vou mandar mensagem Ó, pra quem prova melhor, o Duduzinho não mente Dudu, você pode pedir a câmera da balada? Eu vou te mostrar o local e o horário lá Você pede pro amigo lá? Com certeza Obrigado, viu? Mas é tão simples É só falar a verdade pra mim Porque das contas, meu coração É de todo mundo É diferente, entendeu? Como que é? Ai, aproveita Pode pegar ali outras idiotas Fala Se nada é certo Meu coração é esperto Ele não vai parar de bater Então Então é isso Ninguém é de ninguém Fala a verdade É de ninguém, Vi É isso mesmo Então você pegou Vai, assume Não, vira homem Ah, você já enrolou Já tá na merda Pode falar Oxi Assume Assume É Então já era e pronto Ficou, já era Ainda nada Só mandei um beijo Vou pôr na frente dela Vou pôr na frente dela Oxi, que feio que foi, hein? Não É porque esse aí tem que ter reprise 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 Vamos dar o reprise Eu tô aqui Olhando pra Rui Olhando pra Rui Teu quanto tempo de vídeo O vídeo tá no seu celular? Aham Te liga, viu? Eu tô aqui, olha Olhando pra Rui Eu falei assim Ô Rui, veja lá o Gabriel Porra Aí ela falou Ô caralho Você acha que o moleque é feio? Eu nem sabia disso O Gabriel tava assim Saber de nada E eu brigando com a Rui Olha o Gabriel Aí quando vai pra trás Tava bonitão Olha só vinha A que era 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 Josué Mentira Eu falei Vai me derrubar, caralho Derrubou até o carvão e tudo Mentira, mentira Ô Dudu Tô me dizendo Derrubou o carvão e tudo Não é? E o pessoal do canal Falando que era eu Que não prestava Que enquanto ele ia ficar em casa Eu ia tá dando pra vários, né? Se você der Não é problema de ninguém Ele paga suco Hã? Se você desce também Não é problema de ninguém Eu acho que não Né? Não tem relacionamento com ninguém Exatamente Tá preso com ninguém Eu quero aprender Nem ele tá também Eu? Então pronto É, eu respeito suave Eu? É Nunca dou até um beijo nele Por saber que ele beijou outros Eita Como tá gostando Tá vendo? Falei pra você falar a verdade sempre Para aí ó Tem elas gostas sim Entendeu? Eu vou ser sincero Uma coisa com vocês Comigo Quem tiver um dia interesse em Se relacionar comigo Só não mente É tão mais bonito Virar e falar a verdade Eu nunca vou falar nada Eu só tô jovem Ele falou já Ele falou pra ela E eu queria pegar outra ainda Não era, eu não queria pegar ninguém Eu tava suado Ela subiu lá em cima Ela subiu lá em cima Ela subiu lá em cima Ela queria ficar comigo Falei que não Tá, então vai ali Só pra resolver essa situação aí Pra gente terminar Você gravou um vídeo No começo do seu canal Do seu canal aberto? Aham Deu quanto tempo de vídeo aí? Três minutos e pouco Certo Ô Josué Vai ali do lado dela Que agora ela pôs até o óculos Pra ficar sensual Sexy Olha pra cá atriz Eu não É melhor ela saber assim Do que saber pelos outros Depois Dá um beijinho nela aí Vai Você tem Toma atitude, rapaz Dá um beijo, vai Vai Aí foi o Ricardo e o beijinho Eita como beija Aí já era, tá vendo? É família, tá vendo? Um negócio assim Pra você ver o que é Eu tava considerando Que o que eu fiz foi grave Gata, eu já passei dessa fase Ah, ela só beijou Porque ela fez pior Você entendeu, né? Eu entendi você Caralho, Josué Você entendeu? E é isso aí, família Desse jeito que a gente Acaba com o vídeo Você não sabe da metade Ela tá cantando só É isso aí, família Josué, continua sendo o piranhão Que o pessoal do canal Tá pedindo, certo? E é isso aí, vambora O pessoal falou que tá revoltado com ele Que ele não pode se afastar de jeito nenhum Falou Falou sim Então é isso, vambora, família Esse foi mais um vídeo Legal Gente, é 6 horas da manhã quase, tá? E esse povo tá bêbado É nóis Cheiro de veneu queimado Cheiro de veneu queimado Agurado ou furado O sinove foi torrado Cheiro de veneu queimado Cheiro de veneu queimado